Música Meus irmãos e irmãs, neste momento de oração, vamos refletir sobre maio, o mês de Maria. Rezemos. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste trazer em vosso ventre, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela intercessão da Virgem Maria, sua Mãe, a glória da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Na luz do Cristo ressuscitado, o eterno vencedor, caminhamos no mês de maio com Maria, Mãe de Deus e nossa, preparando-nos para a grande celebração de Pentecostes, festa do Espírito Santo. Começamos o mês celebrando o Dia do Trabalhador, agradecendo a Deus o dom do trabalho e suplicando a Ele, por intercessão de São José, o Operário de Nazaré, que, em nossa sociedade, todos possam ter trabalho e salário dignos. Celebrando o mês de Maria, Mãe de todas as mães, vivemos momentos fortes da devoção mariana, festa de Nossa Senhora de Fátima, auxiliadora e Nossa Senhora da Visitação. Num gesto de gratidão e ternura, lembramos-nos de todas as mães, trazendo em sorrisos e palavras sentimentos dessas mulheres tão especiais. No mês de maio, a devoção mariana aflora de forma mais intensa no coração do nosso povo católico. Cânticos, ladainhas, coroações, procissões, terços e outras manifestações carinhosas dos filhos para com a Mãe amada, a Mãe do Céu. A verdadeira devoção mariana tem duas dimensões. O reconhecimento do seu amor manifestado na intercessão contínua junto a seu Filho Jesus, em nosso favor, e o empenho que devemos ter em imitar as suas virtudes. Meus irmãos e irmãs, celebrando a abertura do mês de maio, celebrando o dia de São José Operário, vamos nos colocar diante de Deus, pedindo e agradecendo. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe, nos proteja, abençoe o nosso Brasil, abençoe todos os trabalhadores, também aqueles que estão desempregados, para que possam encontrar trabalho e trabalho digno. Vamos pedir a Deus que sejam respeitados os direitos dos trabalhadores. Vamos também agradecer a Deus, agradecer pelo trabalho que realizamos. E vamos realizá-lo com amor, com carinho, com dedicação. Vamos agradecer a Deus pela Mãe querida, Mãe amada, Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa. Por intercessão de São José Operário. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.